Estamos apresentando o Show do Peninha. E o Show do Peninha vai seguindo pra você aqui na 101.3 FM, Cidade das Águas, Amparo, São Paulo. Você que está nos ouvindo pela primeira vez na audiência rotativa do rádio, anota na agenda aí. O Show do Peninha vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 15h até 16h30. Estamos aqui falando com você, levando a você a mensagem de fé, amor e esperança, trazendo informações importantes, como a de hoje, nessa entrevista com o Ricardo Herculano. Ele que tem formação em enfermagem, ele que é um ex-dependente químico e ele que realiza esse trabalho junto às pessoas que, infelizmente, de repente sozinhas, têm dificuldade em sair, né? Porque é difícil mesmo, não é fácil. Ricardo, vamos continuar nossa conversa aqui? Pra quem está ligando o rádio agora, o Ricardo então está falando aqui de dependência química. Ricardo, você falou que seria importante a gente falar um pouco da família, né? É muito importante para o dependente químico o apoio familiar. Sim, com certeza, Peninha. A estruturação familiar, ela é a base, né? Geralmente, o dependente químico, ele vem de uma família desfuncional. Seja ela um casal separado ou muitas brigas, né? Aí, inclusive, até famílias que têm uma baixa renda, têm maior propensão, né? Não estou dizendo que a droga é seletiva, né? Mas têm uma maior propensão por estar ligada a um nível de estresse maior, né? Então, o papel da família é muito importante, tanto na ajuda, só que a família, na maioria das vezes, ela não tem ferramentas suficientes para poder estar ajudando o dependente químico e, de uma maneira tortuosa, ela pode vir a agravar o problema e levar cada vez mais o dependente químico mais para a doença e ele adoecer junto, né? Que é a codependência. Nesse caso, esse seu trabalho, você ajuda tanto o dependente químico, mas você também ajuda as famílias a terem esse entendimento. Sim. É por aí. Sim, sim, né? O trabalho com a família, ele é de sumar importância porque, como elas não têm essa base, elas não têm esse entendimento, na verdade, tem uma estatística que, dentro da dependência química, somente 10% das famílias procuram orientação e informação adequada com relação à problemática, com relação à dependência química em específico. Somente 10% das famílias procuram orientação adequada. Na maioria das vezes, elas negam. Não, o problema não está em mim, o problema está no outro. É ele que precisa de tratamento e não eu. Então, ela não compreende que ela está adoecendo junto com o dependente químico. E, por tentativas frustradas, ela acaba adoecendo juntamente e podendo levar cada vez mais o dependente químico para um agravo da sua saúde. Ricardo, primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por esse trabalho. Me parece que você vai entrar em contato com o meu amigo, grande advogado, Fernando Casotto. Você já entrou em contato com ele? Ainda não. Foi participar do programa dele também. Mas espero que você fale com ele. O Casotto é gente fina, viu? Ele vai abrir um espaço para você. Então, eu quero parabenizar você por esse seu empenho, esse seu trabalho. e parabenizar pela sua força de vontade de procurar tratamento e hoje ser uma pessoa que está aí na luta para salvar outras pessoas, ajudar as famílias. Aí, Ricardo, é o seguinte. Daqui a um tempo, você volta no Show do Peninha para falar mais sobre o seu trabalho, tá? Então, por enquanto, nós vamos acabar a nossa entrevista. Só que antes de você ir embora, eu gostaria que você falasse os seus contatos. Porque você tem no Face... Fale os contatos seus. As pessoas estão nos ouvindo. Que queiram, de repente, uma palestra sua. Que queiram uma orientação sua. Como que elas fazem para entrar em contato com você? Dentro do Facebook, eu tenho uma página junto, né? Ricardo FFH. E tem uma página que chama Dependência Química, Tratamento, Bem-Estar e Vídeos. E tem um grupo também chamado Bem-Estar e Vídeos. Então, para procurar você no Facebook, como é que faz? É só digitar Ricardo FFH, né? Ou pelo meu e-mail, ricardoherculano com H, arroba msn.com ou através dos telefones que estão no site, que é o... Pode falar no telefone. 19... 9... 7142-9106 ou 11 95317-1082. Vamos repetir o telefone bem devagarinho, o pessoal poder anotar. É 19... 97142-9106 ou 11 95317-1082. Ou procura o Ricardo no Facebook. No Facebook, como é que procura mesmo? É, ricardoffh ou procura pela página Dependência Química, Tratamento, Bem-Estar e Vídeos. Ricardo, parabéns mais uma vez pelo seu trabalho, tá? Que Deus ilumine você, que você continue essa luta, tá? E em breve você volta aqui no Show do Openia, que é sempre importante você estar colocando esse assunto, porque muitas famílias sofrem realmente com a dependência e de repente precisam de uma luz no fundo do túnel. E você está ajudando a iluminar esse túnel aí, pode ter certeza, viu? Fiquei muito feliz em conhecê-lo. Eu fico feliz também e aí eu gostaria de salientar, né? Que a dependência química em si, né? Ela é um tratamento para a vida toda, né? A nossa mente é muito manipuladora, então a gente tem que estar sempre nos observando, né? E o familiar também, né? Com esse autocuidado. Então, eu agradeço a todos os ouvintes, agradeço a oportunidade e logo, logo às vezes a gente está aqui novamente. Muito bem, Ricardo. Grande abraço para você e para todos que estão acompanhando o Show do Openia, porque agora o nosso Vagnão, o nosso DJ especialista, Ricardo, ele preparou uma música bacana demais do J-Quest. Obrigado. Obrigado.